A Vigilância Epidemiológica de Cachoeira do Sul recebeu na última sexta-feira a confirmação do primeiro caso de óbito por influenza no município. Um homem de 58 anos estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência em Cachoeira do Sul desde o dia 6 de julho, sendo transferido para a UTI, vindo a falecer no último dia 9. O homem que sofria de diabetes e era insulino-dependente havia recebido a dose da vacina contra a gripe este ano. De acordo com a enfermeira Andréa Santos, responsável pela Vigilância Epidemiológica em Cachoeira do Sul, dois outros casos suspeitos estão sendo investigados. Os exames já foram enviados para o LACEM em Porto Alegre e devem retornar à Cachoeira ainda esta semana com o resultado. Em 2016, Cachoeira registrou nove casos de influenza A e B, com cinco óbitos.